Olá pessoal, aqui quem está falando é o Ronald do departamento comercial da Polo Trailer e nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho de uma grande novidade no nosso site que é o menu de locação de veículos. Os equipamentos não são nossos, os equipamentos são de empresas de locação e de clientes nossos mas ficou muito legal agora equipamentos, trailers e motorhomes em todo o território nacional. É isso mesmo pessoal, nós estamos divulgando então diversas empresas locadoras que adquiriram trailers e motorhomes aqui com a Polo para o propósito de locação o que nós estamos fazendo? Nós estamos divulgando em nosso site o link de todas essas empresas então você que adquiriu um trailer ou motorhome para fazer esse propósito pode me ligar que eu divulgo no site da Polo, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre essas locações eu apenas estou divulgando no nosso menu locações o telefone, o link, o telefone, Instagram, o contato, as fotografias nós temos equipamentos em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Brasília existem equipamentos da Polo espalhados em todo o território nacional para você que quer experimentar mas é você só que quer experimentar? Não, olha só, vamos pensar junto quem tem equipamento da Polo que está com pouco uso, pode alugar por conta própria ou pode sublocá-lo numa empresa de locação então você que é equipamento da Polo pode direcionar para esse propósito você que é investidor e quer comprar um equipamento para um uso esporádico enquanto não está utilizando, também pode fazer a mesma coisa como no caso 1 que eu falei e principalmente nós estamos fazendo isso porque muitas pessoas estão ligando aqui na Polo Trailer Ronald, vocês alugam trailers ou motorhomes? e a minha resposta é sempre não ao mesmo tempo a gente sabe que muitas empresas estão locando equipamentos da Polo o que eu estou fazendo agora? divulgando no site oficial todas as empresas que locam mais uma vez, a Polo não tem nenhuma responsabilidade quanto a entrega, a qualidade do serviço toda a atenção que vai ser dada quando a gente apenas está indicando, fazendo uma recomendação dos telefones das localidades em todo o território nacional então é para que você, cliente, a Polo, tenha a melhor experiência você que ainda não é, torne-se com mais facilidade bora conhecer? aqui no menu, aqui embaixo do descritivo desse nosso vídeo a gente vai botar o link para o site, direitinho para você acessar e vamos vivenciar, vamos curtir com a família Polo Trailer e vamos ver Obrigado.